Colton Herta, DRS e possível penalização para Lewis Hamilton na Holanda. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos nesse pré-EGP da Holanda, lembrando que amanhã teremos nosso vídeo de expectativas. Mas vamos lá, começando com Colton Herta, soltamos a notícia para vocês que a Alfa Tauri estaria de olho nele, que o Marco já teria entrado em contato com a McLaren para a liberação do Herta, para poder destravar a negociação do Piastri. A Alfa Tauri chegaria para a McLaren, ou já teria chegado para a McLaren, falando, libera o Herta para a gente, a gente libera o Gasly para a Alpine, e aí a Alpine libera o Piastri para vocês, sem ter maiores problemas. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Só que tem um probleminha aí, o Colton Herta não tem ainda pontos para superlicença, e mesmo com a temporada 2022 na conta, ele não conseguiria os pontos suficientes. Só que aí entram alguns detalhes que estão sendo debatidos no paddock, de acordo com a matéria que você confere na descrição, que a FIA poderia, de acordo com o apêndice do regulamento relacionado à superlicença, por motivos de força maior, considerar outras possibilidades para a Herta, já que ele tem mais de 30 pontos, e pilotos que têm pelo menos 30 pontos se encaixam nessa exceção. O Herta poderia contar até mesmo a temporada de 2018, já que por conta da Covid, as quatro temporadas feitas por último, contam para a superlicença, no caso do Herta seria 19, 20, 21 e 22. Mas por ser um motivo de força maior, a FIA poderia considerar 2018, fazendo com que a pontuação dele naquele ano fosse válida para a superlicença, atingindo os 40 pontos necessários. Isso está gerando um certo problema, porque os chefes das outras equipes estariam falando que se a FIA fizer todo um malabarismo para colocar o Herta na Fórmula 1, eles vão simplesmente parar de investir na base, porque não faz sentido investir milhões e milhões em pilotos da base, em Fórmula 2, Fórmula 3, para no final das contas você poder fazer malabarismos e conseguir a pontuação de outras formas. A Indy gera uma boa quantidade de pontos para a Fórmula 1, para a superlicença, melhor dizendo, só que mesmo assim Herta não teria a capacidade por conta de seus resultados. É um bom piloto que está de olho nessa vaga da Fórmula 1, ele pode ganhar pontos fazendo treinos livres também, mas mesmo se ele fizer todos os treinos livres de Monza em diante, ainda assim ele teria muita dificuldade de conseguir botar esse planejamento em dia, porque a AlphaTauri teria que sacrificar um de seus pilotos, a AlphaTauri teria que fazer algum tipo de manobra para facilitar esses testes do Herta. A situação não é simples, não é fácil e está gerando um clima ruim. Quero ver o que vai dar isso aí, seria um pouco ruim para a Fórmula 1 ficar abrindo muitas exceções, já que ao longo dos últimos anos tem facilitado bastante, isso eu digo até mesmo antes da pandemia, tem facilitado bastante a entrada de novos pilotos, diminuindo as exigências para a aquisição da superlicença, o que pode gerar algum dano colateral a longo prazo. Hoje em dia nós já temos os tais pilotos pagantes, mas que querendo ou não alcançaram a pontuação necessária, e aí ficaria um pouco chato se você facilita esse tipo de ação por parte das equipes. O ideal seria você dificultar, seria colocar mais requisitos para que os pilotos pudessem chegar melhores e pilotos mais talentosos na Fórmula 1, do que simplesmente uma galera que consegue, porque teve puxado aqui, pegar ponto de lá, de não sei o que. Tem esse do treino livre também, o que é até bom, você dá um pontinho só por treino livre, o cara até consegue ali ter uma experiência, o que é legal, mas no geral eu acho um pouco forçação de barra. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a superlicença, e claro, eu vou dizer que o Herta na Fórmula 1 seria legal, mas a forma com que a superlicença está sendo tratada é que eu não vejo com bons olhos. Mas diz aí a sua opinião. Zandvoor deve ter uma atualização no DRS, e promete um teste bem interessante no TL1. A reta principal, que vem logo depois daquela curva bem inclinada, vai poder ter o DRS ativado antes, durante a curva inclinada. E esse é o ponto de teste. As equipes vão ver nos simuladores e no treino livre 1, se os carros conseguem fazer essa curva com o DRS aberto, já que o DRS faz você perder completamente a capacidade e a estabilidade do carro numa curva. Por conta do efeito solo, talvez os carros consigam se manter bem durante aquela curva, mas não dá pra dizer que vai ser fácil. Eu acho que é bem arriscado, aí entra sim uma questão de segurança um quanto óbvia. Se os carros conseguirem andar bem sem problemas nessa zona, tudo bem, abre o DRS. Mas se não conseguirem, não tem por que liberar no TL2. Faz o teste no TL1, torcer pra que não tenha nenhum acidente, e se der certo, beleza, se não der, tem que ir com mais cuidado. O Mario Isola da Pirelli falou que tem que avaliar como os pneus vão se comportar com essa velocidade a mais, e isso me faz lembrar Indianápolis 2005, que a curva inclinada de Indianápolis gerou uma pressão muito grande nos pneus da Michelin, eles estavam estourando e no final tivemos uma corrida com seis carros, que eram os de pneus Bridgestone. Nesse caso, nós só temos a Pirelli, torço pra que não tenha nenhum problema, porque senão pode acontecer um acidente muito feio, completamente evitável nesse caso. Não estamos falando de algo que acontece uma vez na vida e outra não sei quando, estamos falando de algo que pode acontecer com certa frequência, se realmente os pneus não aguentarem. Mas é isso, quero saber a sua opinião também aí nos comentários. Vamos agora para a possível punição de Lewis Hamilton. Depois do acidente com Fernando Alonso, uma pessoa da Mercedes que conversou com o motorsport.com, falou justamente que estão preocupados com a unidade de potência de Hamilton, ele está no limite basicamente do Mguk, do Mguh, do Turbo, da central eletrônica, então qualquer coisa que ele precise trocar nesse sentido vai gerar uma punição de grid. A caixa de câmbio ainda tem uma reserva, então ele não receberia punição, mas pode sim Hamilton ter uma punição para Zandvoar e talvez trocar grande parte da unidade de potência, já que Monza é uma pista que vai precisar de muita potência e é logo depois de Zandvoar. Então sim, estamos na expectativa de uma punição. Infelizmente, punições acontecem com certa frequência nessa época do ano, a gente vai ver muita gente tomando punição, o Hamilton vai ser mais uma entre aspas vítima, nós já tivemos no GP passado uma galera, inclusive o Verstappen que venceu a corrida saindo um pouco mais de trás, e agora o Hamilton com essa possibilidade. Vamos ver qual vai ser o veredito da Mercedes, o motor está sendo avaliado lá na fábrica para ver o que pode salvar. E os motores antigos do Hamilton, as unidades de potência antigas, são somente para quilometragem e entrem no livre, então elas não estão em condições necessariamente de corrida, se colocar para corrida vai ser muito no limite. Por isso, a chance de punição a Lewis Hamilton aumenta exponencialmente para Zandvoar, o que não é nada bom para o piloto britânico, já que é uma pista em tese muito difícil de ultrapassar. Pode ser que com esse DRS mais alongado consiga ter uma disputa? Pode ser, mas é uma pista que tradicionalmente, isso eu digo até porque olhando outras categorias, é mais complicadinha, ela é mais estreita, tem setores mais sinuosos, a reta não é tão longa, é uma pista mais difícil de ultrapassar, e a gente vai torcer por uma boa corrida em Zandvoar. Diz aí, qual a sua opinião? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!